Veja nesta edição, moradores fazem protesto contra a violência no trânsito de Belém. Boletim de ocorrência é documento indispensável em casos de furtos ou roubos. Campanha pela cultura de paz é lançada em Belém. Algumas dicas para ajudar na escolha da profissão. Tribunal Superior Eleitoral informa prestações de contas do primeiro turno. Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeiras de roda reúne saúde e inclusão social. E Correios realizam campanha de Natal. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 29 de novembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre a violência no trânsito. Os recentes casos de graves acidentes na Avenida Centenário em Belém motivaram os moradores da região a protestarem, exigindo melhorias no tráfego naquela área. A avenida foi recentemente construída como alternativa para quem deseja entrar ou sair de Belém. Com o fluxo intenso e pouca sinalização, os acidentes são inevitáveis. Quem mora ao redor da Avenida Centenário em Belém diz que convive com o perigo. Eu levo meus filhos de manhã para o colégio e é uma dificuldade muito grande para se atravessar. É uma boa ideia, né? É ser semáforo porque o pessoal não respeita a travessia, é muito acidente. Para dar segurança na travessia dos pedestres, agentes do Departamento de Trânsito do Pará estão espalhados por toda a avenida. A sinalização também foi renovada depois de tantas reclamações da comunidade. Eles agora disseram que vão instalar um aqui. Enquanto no estalário, nós vamos exigir a presença do DETRAN aqui enquanto no estalário, para pelo menos amenizar a situação. Hoje mesmo já teve acidente aqui, ontem teve três, hoje teve mais um. Quer dizer, nem na presença do DETRAN não é respeitado. Os moradores pediram e agora pelo menos quatro semáforos serão instalados ao longo da avenida. O Código Brasileiro de Trânsito prevê que qualquer cidadão pode solicitar ao órgão de trânsito, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, a instalação semafórica em uma via. Caberá ao órgão de trânsito solicitar o estudo de viabilidade para saber se naquele local realmente há necessidade da instalação de um semáforo. A avenida Centenário existe há dois anos. Surgiu para desafogar o trânsito da saída de Belém em direção à região metropolitana. A gente tem feito ações, desde o ano passado, este ano, ações educativas em escolas, em eventos, ao longo da rodovia Centenário. Mas carece de maior esclarecimento para que não venha a ocorrer esse tipo de acidente. Ela é uma via recentemente construída, nova, tem dois anos aproximadamente. Nesse tempo já se vê alguns empreendimentos grandes que estão vindo para essa via pública, ou seja, o shopping. E à medida que estão vindo esses empreendimentos, shopping, conjuntos habitacionais, requer mudança na sinalização, ou seja, para maior controle do fluxo de veículos e pedestres também. O primeiro semáforo será instalado ainda esta semana, no cruzamento com a rua Lameira Bittencourt. Os agentes do DETRAN permanecem na avenida para orientar pedestres e motoristas. Segundo a síntese dos indicadores sociais de 2012, divulgada ontem pelo IBGE, houve avanço na área educacional no país no período 2001-2011. Cresceu de 27% para 51% a proporção de jovens de 18 a 24 anos que frequentam um curso superior. Houve queda de 21% para 8% no número de brasileiros nessa faixa etária que estavam no ensino fundamental. Também houve um crescimento de 40% na proporção de estudantes entre 15 e 17 anos no ensino médio. E caiu mais de 11 pontos percentuais a taxa de abandono escolar. Outro dado revela que nunca tantos pretos e pardos frequentaram o ensino superior no Brasil como em 2011. O aumento foi de 350% em relação aos 10,2% de 2001. Em casos de furtos ou roubos de documentos, registrar o boletim de ocorrência torna-se um passo fundamental. Ele é um documento que respalda o cidadão em casos como falsificação dos documentos. É grande o número de registros de roubos ou furtos de documentos. E há casos em que o cidadão não registra esse fato, o que pode prejudicá-lo. O boletim de ocorrência é um documento que respalda o cidadão. O boletim de ocorrência é um documento que respalda o cidadão ou para apresentá-lo em algum local, ou empresa, ou próprio órgão público, daquelas pessoas que tiveram algum documento, ou tiveram algum bem roubado, furtado. O boletim de ocorrência possibilita que as pessoas possam tirar a segunda via de documentos sem pagar uma taxa. O boletim de ocorrência, para critérios de emissão de documentos, de carteira de identidade, ele pode ser emitido em qualquer delegacia, dependendo da sua circunscrição. E também pela delegacia virtual, que é através do site da Polícia Civil. Então esse documento pode ser emitido para fins de isenção de taxas nas segundas vias de identidade. Se a pessoa perdeu os documentos e não registrou o boletim de ocorrência, e se esses documentos forem falsificados, o cidadão não terá como provar que não estava fazendo uso de sua documentação, o que pode lhe prejudicar judicialmente. O boletim de respalda a pessoa para que teve um documento roubado, furtado ou extraviado, para fins privados, quando se quer tirar, por exemplo, um cartão de crédito, quando precisa fazer uma compra e alguém chega a usar, utilizar, fraudar esse documento, o boletim de ocorrência serve justamente para isso, para respaldar o cidadão para futuros procedimentos judiciais. Pela primeira vez, a Síntese de Indicadores Sociais 2012 tratou da situação dos direitos humanos no Brasil. O relatório trouxe dados sobre a violência contra a mulher, usando informações do Ligue 180, o serviço de denúncias da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Segundo os estudos, em 74,6% dos casos dos registros de violência contra a mulher, o agressor é o companheiro. Em 66,1% dos casos, os filhos presenciam a violência. Em 52,9% a mulher percebe risco de morte e em 58,6% a violência ocorre diariamente. Nesta manhã, aconteceu na Escola Madres Arif Salles, no bairro do Guamá, em Belém, o lançamento estadual da campanha pela valorização da vida Conte até 10. O objetivo da ação é sensibilizar a sociedade sobre a construção de uma cultura de paz. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. É isso mesmo, Marcos, e hoje acontece o lançamento da campanha Conte até 10 aqui em Belém, tendo como referência escolas, centros comunitários e igrejas. Posteriormente, a campanha se estenderá para os diversos municípios paraenses. Aqui no Estado, a campanha é coordenada pelo Ministério Público Estadual, em parceria com instituições governamentais e não governamentais. A campanha busca incentivar a cultura da paz, convidando os cidadãos a contarem até 10 antes de praticar qualquer ato de violência e promovendo a cultura da paz. Por isso, traz lutadores mundialmente reconhecidos que promovem toda essa reflexão. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E para saber mais sobre a campanha Conte até 10, basta acessar o site www.cnmp.gov.br. Os trabalhadores da usina hidrelétrica de Belo Monte aceitaram o acordo proposto pelo consórcio construtor do empreendimento. As negociações foram realizadas nos três canteiros de obras da usina. Foi definido que os trabalhadores terão um período para visitar a família, reduzido de seis para três meses. Também foi acordado que o vale alimentação dos funcionários aumentará de R$ 110 para R$ 200 e que o salário será reajustado. As novas medidas valem a partir do primeiro dia de novembro, o que garante aos operários o recebimento do valor retroativo. Cerca de 8 mil funcionários paralisaram os serviços no canteiro de obras de Belo Monte no dia 12 de novembro. Uma dúvida comum aos jovens é a escolha da profissão. Muitos deles precisam até de uma orientação psicológica para decidir qual a carreira seguir. Nesta reportagem, vamos dar algumas dicas que podem ajudar nesta escolha. Tomar essa decisão enquanto jovem de escolher uma profissão não é uma tarefa fácil, ainda mais hoje, onde existem mais de 25 mil cursos em horários e modalidades diferentes nas mais de 2.200 instituições de nível superior espalhadas por todo o Brasil. Entre esses milhares de jovens estudantes indecisos quanto à profissão, encontramos Letícia Nunes. Aos 17 anos e cursando o terceiro ano do ensino médio, Letícia já pensou em arquitetura, medicina, design e veterinária. Eu me identifico com várias profissões, várias coisas, e eu não tenho certeza ainda, por exemplo, com 17 anos, do que eu vou querer fazer pelo resto da minha vida. Pelo salário, pelas afinidades, pela família, complicado. Afinal, na teoria, é essa escolha que vai determinar o que se vai fazer para o resto da vida. As pessoas estão sempre descobrindo coisas novas, sentimentos, vontades. Existem muitos profissionais que não trabalham na sua área de formação, mas encontraram um espaço onde são realizados. Esses, quando perguntados sobre o que é mais importante para eles, com toda a certeza, vão responder que é a paixão pelo trabalho. Definitivamente, é necessário gostar da carreira que se vai seguir. O jovem Bernardo Soares já escolheu a profissão, que é ser advogado. Eu tive uma orientação muito forte do meu colégio, que eu já estudo aqui há bastante tempo. As instruções que meus pais me passaram, que falaram que direito é um curso que vai mostrar muitas oportunidades no meu futuro profissional. Mariana Rocha diz que vai ser médica. É uma profissão que eu vejo que pode me dar estabilidade. Além de eu gostar, é uma profissão que pode me dar estabilidade, que eu tenho muita afinidade. Com tantas opções de profissão no mercado, o jovem deve ter calma na hora de decidir sua carreira. Então, quanto mais você tiver possibilidade de escolha, mais você tem que estar atrás do que? De informações. O que faz a profissão, como é que está o mercado de trabalho, e o que não está acompanhando. Então, tem mais profissões, mas menos informações sobre essas profissões. A pressão por parte dos pais sobre os filhos não ajuda. É comum que haja ansiedade, medo, angústia, confusão. Mas é necessário manter a calma para poder iniciar o processo de escolha. Então, claro que os pais se preocupam com a escolha, porque profissão é algo muito importante para a vida e reconhecimento do sujeito na sociedade. Mas ele tem que escutar o que o filho pensa, o que ele sabe sobre, o que ele gosta, o que ele não gosta. E nunca impor a sua vontade, o seu desejo sobre o filho. É essencial também ler bastante sobre o curso, a área, a profissão, o mercado. Primeiramente, ele tem que se autoconhecer. O que ele gosta, o que ele não gosta. Que habilidades e competências ele já desenvolveu e que ele pode vir a desenvolver. O que ele já sabe fazer, o que ele não sabe. Depois, como é que estão as profissões dentro da nossa realidade brasileira e fora, se for possível, o que faz, o que não faz. E buscar se informar com profissionais que estão naquela área. Porque o que ele tem que pensar é assim, ele vai escolher hoje, na adolescência, mas ele vai exercer a profissão na vida adulta. Mesmo depois do ingresso na faculdade, é tempo de se decidir. Nunca é tarde para mudanças. Aos jovens que não querem perder tempo, é importante procurar logo um estágio. É na prática que se conhece de verdade as atividades da profissão. Fazer contatos e aprender realmente o funcionamento daquela área. Se achar que é preciso mudar, mude. As experiências e conhecimentos que você adquiriu nas tentativas sempre vão servir para alguma coisa. Nem que seja para constatar que não é isso que você deseja fazer. E a Universidade Federal Rural da Amazônia realiza hoje e amanhã a primeira feira do vestibular no prédio central do campus de Belém. O objetivo da feira é dar informações e tirar dúvidas sobre os cursos oferecidos pela instituição para alunos que estão concluindo o ensino médio e estudantes que irão prestar o vestibular para a universidade. A programação da feira conta com estandes de todos os cursos, inclusive do novo curso de cartografia e agrimensura. Além dos estandes, também ocorrem debates sobre ciências agrárias e tecnológicas, violência contra a mulher e consciência negra. E você acompanha ainda nesta edição, o Tribunal Superior Eleitoral informa prestações de contas do primeiro turno. Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas reúne saúde e inclusão social e Correios realizam campanha de Natal. Importante sobre a telefonia móvel, ligações sucessivas para o mesmo número serão cobradas apenas uma vez. A decisão foi dada pela Agência Nacional de Telecomunicações e poderá entrar em vigor no prazo de 90 dias. O objetivo é evitar que o usuário sofra com a queda de ligações. A nova medida vale para todas as operadoras e para todos os planos de telefonia móvel, tanto para aqueles que cobram pelo tempo da ligação ou por chamada. Para que as ligações sejam consideradas sucessivas, o usuário deve ligar para o mesmo número no intervalo de até 120 segundos da última ligação, não importando qual tenha sido o motivo da interrupção da chamada. Não haverá limite para a quantidade de ligações sucessivas. Elas serão consideradas como uma só na fatura, sendo assim, as operadoras não podem cobrar como ligações diferentes. E a medida foi aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel e guarda a publicação no Diário Oficial da União para entrar em vigor. A diminuição que a taxa de desmatamento da Amazônia vem apresentando nos últimos anos pode ter promovido uma queda de 35% nas emissões de gases estufa do país entre 2005 e 2011. No resto do mundo, ela subiu 9%. É o que diz uma estimativa independente das emissões do país no período feita pelo engenheiro florestal Tasso Azevedo, consultor na área de clima e floresta. O total de emissões brutas, que era de 2,4 gigatoneladas de carbono em 2005, pode ter caído para 1,58 em 2011. O cálculo foi divulgado ontem para coincidir com a realização da Conferência do Clima da ONU, que acontece até o dia 7 de dezembro, em Doha, no Catar. O Tribunal Superior Eleitoral informou que as prestações de contas finais do primeiro turno já podem ser acessadas no site oficial do Tribunal. O repórter Ivaldo Souza tem mais detalhes. E este site, Marcos, é o www.tse.jus.br E no link Prestação de Contas, já é possível ver as listas dos doadores e dos valores doados. Os candidatos do primeiro turno prestaram contas ao TSE até o dia 6 de novembro, enquanto os 100 candidatos que concorreram o segundo turno em 28 de outubro tiveram até ontem para fazer a prestação de contas finais. O TSE divulgou todas as prestações de contas parciais desde o dia 12 de agosto. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E o Supremo Tribunal Federal passa a ter 10 ministros a partir de hoje, quando toma posse o ministro Teori Zavascki. Vindo do Superior Tribunal de Justiça, ele assume o lugar de César Peluso, que se aposentou em setembro. Para a corte ficar completa, ainda falta o preenchimento da vaga de Carlos Ares Brito, aberta após sua aposentadoria compulsória há menos de duas semanas. Indicado pela presidente Dilma Rousseff, o nome dele foi aprovado no Senado Federal no final de outubro. O Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas está no terceiro dia de competição. Dez equipes disputam uma vaga na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 110 atletas estão em Belém. Os jogos acontecem até domingo, quando será conhecido o campeão. As equipes disputam uma vaga na terceira divisão do Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas. Dez equipes estão na competição. Só uma ganhará a vaga. Por isso, os jogos são tensos. Antes de começar a partida, momentos de concentração. Cada jogo é decisivo para os atletas. O time de Rondônia perdeu o primeiro jogo, mas nada de desânimo. Olha, o jogo foi bastante movimentado. Infelizmente, a nossa equipe sentiu um pouquinho a pressão da estreia. Mas a gente tem muito ainda. O nosso trabalho é muito bem feito. Infelizmente, o nosso professor não pôde vir. Então, a gente está meio deslocado. E a próxima partida, com certeza, a gente vai jogar e ter um jogo muito melhor. O basquete em cadeira de rodas foi o primeiro esporte paralímpico do Brasil. Com 53 anos de história, ganhou reconhecimento. É uma competição que a gente tira o atleta, que nós chamamos de trabalho, o atleta da ociosidade. Damos a ele uma expectativa de vida, porque eles têm aqui, eles vão estar com patrocínio, vão ter renda própria. Então, vai sair totalmente da ociosidade. E, além da prática de esporte, como todos eles estão praticando aqui, praticamos em todo o Brasil. As regras do paralímpico seguem a linha do basquete convencional. Apenas utiliza uma classe funcional para definir a necessidade de cada atleta. A quadra não sofre qualquer alteração para receber os cadeirantes. Até a tabela permanece da mesma altura. Em cada time, são cinco atletas. Até então, as regras são as mesmas do basquete convencional. A única diferença aqui é que os times são mistos. Podem ser compostos por homens e mulheres. Ao todo, 110 atletas participam do campeonato. 11 vieram de Brasília, da Associação de Deficientes do Gama. O técnico dá o exemplo de como o esporte é encarado hoje. Estamos ultrapassando aquela barreira do social e entrando agora numa linha muito mais profissional onde os atletas podem se destacar pelo seu potencial técnico, tático, físico. Até porque a maioria dos atletas tem um treinamento específico para desempenhar melhor o esporte. Então, eu vejo que se no início havia aquela questão de inclusão social, aquela questão de integração, hoje já existe uma visão muito mais profissional. Tanto que o Brasil hoje se destaca no mundo como um dos grandes celeiros de atletas paralímpicos. No Pará, cerca de 250 pessoas praticam basquete em cadeira de rodas. O time paraense ficou em terceiro lugar no campeonato regional. Mesmo assim, relatam que falta incentivo para os atletas. A questão de investimento, uma cadeira dessa de alto rendimento custa em faixa de 10 mil reais, a cadeira, o rodado de 3 a 5. Então, não são todas as equipes que têm um patrocínio nem da companhia privada nem do governo. Então, os nossos atletas do Estado do Pará têm cadeiras de 5, 7, 10 quilos e quantas equipes de fora, como São Paulo, Minas Gerais, têm cadeiras que pesam só 3 quilos. Então, o exercício físico não precisa de uma demanda energética tão grande para eles. E o nosso não. Há dificuldade nesse implemento. A realidade se estende a todo o país. No Brasil, são 100 equipes. O patrocínio atinge apenas as que estão nas primeiras divisões. Por isso, a luta é grande aqui no Campeonato de Acesso. A escritora, jornalista e ativista paraense Eneida de Moraes será homenageada na nova temporada do espetáculo Eu Me Confesso Eneida. As apresentações começam hoje e seguem até o dia 2 de dezembro, às 8 horas da noite, no Teatro Cuíra. A montagem do espetáculo é do grupo Ecoarte. No elenco estão as atrizes Marta Ferreira, Elisângela Vasconcelos e Rosa Marina. A direção é de Edson Chagas e Leandro Raik, com dramaturgia de Carlos Correia Santos. Há mais de 20 anos, os Correios realizam uma campanha onde as crianças mandam cartas ao Papai Noel. Elas são adotadas pelas pessoas que querem tornar o Natal de uma criança mais feliz. O trabalho é intenso. São muitas as cartas depositadas nesta caixa de Correios, que fica na central dos Correios, na Avenida Presidente Vargas. Todas as cartas estão endereçadas ao Bom Velhinho. Querido Papai Noel, este ano eu fui nota 10. O senhor poderia me dar uma boneca pop star? Desde já agradeço. Beijo da criança que te ama. Letícia. Papai Noel, estou escrevendo esta carta para lhe dizer que eu fui um bom menino este ano e gostaria muito de ganhar um dos meus brinquedos favoritos, o Palhaço Patati Patatá. Meu nome é Anderson Matheus, tenho 3 anos. Tchau, tchau, Papai Noel. O motivo das cartas estarem aqui é simples. Há pouco mais de 20 anos, os Correios começaram uma campanha chamada Papai Noel dos Correios, que convida as pessoas a adotarem cartas para fazer o Natal de uma criança mais feliz. Começou muito espontaneamente as cartinhas chegando aqui. Os funcionários começaram a ler essas cartas e se emocionar com algumas delas. Começaram a atender os pedidos das crianças. Isso foi crescendo, hoje em dia é um projeto nacional. Não aconteceu só aqui, foi uma coisa que aconteceu espontaneamente no país inteiro. Hoje em dia é um projeto corporativo dos Correios. Para realizar os sonhos das crianças, os pais ou responsáveis precisam deixar as cartas nesta caixa de Correios e devem seguir alguns critérios. Bom, a princípio são crianças até 10 anos de idade, a não ser que seja portador de necessidades especiais e não tem limite de idade. tem que ter o nome completo da criança, o endereço completo, a rua, o número da casa, o bairro e um número de telefone para contato, para facilitar que a gente entregue esse presente. Leida adotou uma cartinha e espera tornar ainda mais especial o Natal de alguém. Fazer uma criança mais feliz, né, e graças a Deus eu sempre pude ter um presente, meus filhos também, quis poder ajudar a fazer uma criança mais feliz. Ano passado, em todo o Brasil, foram mais de 1 milhão e 500 mil cartas adotadas. No Pará, foram cerca de 10 mil. Os Correios recebem as cartas até o dia 30 de novembro. As cartas vão estar disponíveis para adoção até o dia 20 de dezembro e a gente pede também que até essa data os padrinhos tragam esses presentes, quanto mais antecipado, melhor, porque fica mais fácil da gente entregar até o Natal. E as crianças, nós vamos estar recebendo as cartas até o dia 30 de novembro aqui na Agência Central. Tudo concentrado aqui na Agência da Presidente Vargas. Para quem já participou e fez uma criança feliz, fica o sentimento de gratidão. Ah, e a gente, por exemplo, como era numa área bem carente, é, crianças carentes mesmo, então, só de você ver aquela alegria deles, é muito gratificante. é muito bom você dar, é melhor você dar do que receber, é muito gostoso. E para quem deposita um pequeno sonho aqui, fica a esperança. Eu pedi uma bicicleta, um material da escola e um patinete. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho